Música Oh, cupido, pra longe de mim Eu dei meu coração ao pé do rapaz E eu apertei a me amar Olhei nele e me passou Mas meu beijo refusou Meu amor, não quis Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Eu vi o meu coração cansado de mim Na flecha do amor Só traz a angústia E agora eu me desculpe no coração Não quero te saber de mais uma paixão Mudo o favor, decime, deixe paz E meu pobre coração já não aguenta uma vez Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Mentira Música Coração cansado de chorar A flecha do amor Só traz tanto chá e a dor Vai ser um pequeno coração Que saia de casa pra se conhecido Por favor, veja e me deixe em paz Eu quero que vocês já não aguentam mais Vem, 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 A Tupido A Tupido A Tupido A Tupido